Já pega a pipoca e se prepara para mais uma divertida maratona de Divertidamente. Será mais de 40 perguntas, então já vai deixando o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, preparados? Então vamos começar! Qual é a cor da blusa da tristeza? Azul, branco ou roxo? A blusa dela é branca. O vergonha e a tristeza namoram? Sim ou não? O correto é não. Mas me conta, você shippa os dois juntos? Escute atentamente. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Agora diga de quem é essa voz. Essa voz aqui é da ansiedade. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Quem você prefere? Alegria ou inveja? Qual presente você escolhe? Raiva, alegria ou inveja? Veja só, são mochilas. Qual delas você escolheu? Qual desses itens tem na pochete do bluff? Fita adesiva, meia, pato de borracha ou bomba? Os itens que tem é a fita, o pato de borracha e a bomba. Essa sombra aqui é de qual emoção? Nozinho, nostalgia, inveja, tristeza? Essa é a sombra da inveja. O que você prefere? Alegria no comando ou ansiedade no comando? Essa voz é de qual desses personagens? Bim, 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 bim. Acertou quem disse que é da Riley criança. Bim, 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 bim. Dessa vez, de quem é essa voz? Oh, olhos, cabelo. Tira o olho, querida. Já deixou o like pro fantasminha? Dessa vez é a voz da inveja. Oh, olhos, cabelo. Tira o olho, querida. Qual desses itens a Tédio mais usa? Celular, câmera fotográfica, guitarra ou notebook? Ela usa muito o celular. Como se chama essa emoção pela sombra? Fúria, raiva ou ódio? É raiva. Você consegue encontrar o medroso diferente? Veja só. Ele está bem aqui. A gravata dele está diferente. Qual deles não aparece em divertidamente dois? Ansiedade, desprezo, nostalgia ou vergonha? Quem não aparece é o desprezo. Você reconhece essa sombra? Sabe de quem é? Tédio, medroso, bluff ou policial? Se você disse que é só Tédio, acertou. De quem é essa emoção? Da Bray, da Grace ou da Hailey? Essa emoção é da Bray. A Hailey tem poderes? Sim ou não? Acertou quem escolheu o botão vermelho. Qual dessas nozinho é a correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? A nozinho verdadeira é essa bem aqui. Esse personagem faz parte de Divertidamente 2? Sim ou não? A resposta é não. Escute atentamente. Agora diga de quem é essa voz? Se você respondeu Bing Bom, acertou. Vai! Salve a Riley! De quem é essa sombra? Já se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Acertou quem disse que é da Gil. Quem é na imagem em Pixels? John, Bill ou Jordan? Se você disse que é o Jordan, acertou. Bluff faz parte de Divertidamente 2? Sim ou não? Bluff fazendo assim parte de Divertidamente 2? De quem é essa sombra? Vergonha, Bing Bom ou Tédio? Essa sombra é do Vergonha. Em qual desses esportes a Riley joga? Futebol, Hockey, Vôlei ou Natação? A Riley é jogadora de Hockey. Essa voz é de qual personagem? Bora! Devolim! Ha 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 ha! Vamos! Essa é a voz do construtor. Bora! Devolim! Essa sombra é de qual emoção? Bluff, Tédio, Ansiedade ou Medroso? Essa sombra é do Medroso. A camisa de arco-íris é a favorita da Riley? Sim ou não? Se você escolheu o botão verde, acertou. Escute atentamente. Ei, aliás, eu também sinto o mesmo. Agora diga de quem é essa voz. Essa voz aqui é do Bill, o pai da Riley. Eu também sinto o mesmo. Você reconhece de quem é essa voz? Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus... Está correto quem disse que é a voz da tristeza. Faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus... Qual é a cor do uniforme do time que a Riley joga no acampamento? Verde, laranja ou azul? A cor é laranja. De quem é essa sombra? Acertou quem disse que é do palhaço. Lance é um personagem de um jogo que a Riley joga? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O correto é sim. Qual desses é o Bing Bom Verdadeiro? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O verdadeiro é esse bem aqui da letra D. Escute atentamente. Agora diga de quem é essa voz? Se você disse que é a voz do Raiva, acertou. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah tá! O Raiva solta fogo pela cabeça? Sim ou não? O Raiva solta sim fogo pela cabeça quando está com muita raiva. Essa voz é de qual personagem? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo que... Essa é a voz da Nozinho. Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo que... Qual você prefere? As primeiras emoções ou as novas emoções? Nos conte aqui nos comentários. Já se inscreva-se no canal e ativa o sininho. Você reconhece de quem é essa voz? Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Ainda não fez a mochila? Acertou quem disse que é a voz da Gil, a mãe da Raiva. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Ainda não fez a mochila? Essa voz é de qual desses personagens? O que será? Vamos descobrir? São Funkos. Qual você pegou? Você prefere a Raily criança ou Raily jovem? Essa sombra é de qual emoção? Tédio, Nozinho, Ansiedade ou do Medroso? Essa é a Ansiedade. Você sabe de quem é essa sombra? Acertou quem disse que é a sombra da nostalgia. Qual personagem é esse na imagem? Qual personagem é esse na imagem em pixels? Grace, Bray ou Raily? Essa na imagem é a Grace. Observe atentamente essa imagem. Você se lembra qual era a ordem das cores? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos descobrir? A ordem correta é laranja, amarelo, azul, verde, vermelho e roxo. E aí, você escolheu a letra C? Você consegue encontrar os quatro erros nessa imagem? Está faltando as sobrancelhas da alegria, uma lágrima da tristeza, um botão da blusa da Raily e essa parte aqui do medroso. Você encontrou todos? Você reconhece de quem é essa voz? Somos emoções reprimidas! Qual desses é o olho correto da alegria? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O olho correto é o da letra C. E você prefere? Ansiedade ou alegria? Nos conte nos comentários! Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos para continuar a se divertir no Bull Quiz! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!